O deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhora presidente. Bom, enquanto nós estamos acompanhando esse circo que ocorre na CPI da Covid, na verdade não é mais um circo, né? Ali não tem mais palhaços. Na verdade, eles fazem a população de palhaços. Dinheiro público sendo gasto daquela forma politiqueira, utilizando um instrumento legislativo de investigação que deveria ser sério para fins político-partidários, para fins pessoais. Mas aquilo já não é mais um circo, um show de horrores. Show de horrores. O que se viu ontem com o relator que nós todos conhecemos, Renan Calheiros, mais sujo que pau de galinheiro, aquele cidadão que tem uma capivara extensa de ações no STF, de inquéritos policiais. O tempo inteiro criando narrativas contra o governo Bolsonaro, contra o presidente Bolsonaro. E ontem ele fez um verdadeiro show de horrores, atacando a memória da mãe do Luciano Ang. Luciano Ang, que é um empresário muito conhecido, dono da Havan. Sua mãe faleceu de covid e ele ontem fazendo perguntas tendenciosas, tentando tirar até mesmo o sigilo médico da morte da sua mãe. Assim, não tem limite para a falta de caráter, não tem limite para a falta de escrúpulos desse cidadão que, na verdade, ele, com mais alguns dos senadores daquela CPI, representam o que há de pior na política. A política putrefata. Aquela que deveria já ter sido já extinta. Deveria ter sido já varrida do Brasil. Porque não representa a população. Mas, enquanto isso, enquanto eles tentam fazer todo esse show, esse circo, criando narrativas contra o presidente Bolsonaro, querendo emplacar essa narrativa de genocida, o FMI se posicionou elogiando o Brasil, falando sobre o seu desempenho econômico, que é melhor do que o esperado. E dizendo que isso se deve à forte resposta política das autoridades. E prevendo melhoria na taxa de emprego e aumento do consumo. A previsão do crescimento do PIB esse ano é de 5,3%. Um dos maiores do mundo e que levou a esse elogio do FMI, fruto das políticas acertadas do governo Bolsonaro, políticas de auxílios emergenciais e para manutenção do emprego. Essas narrativas da CPI não colam mais.